E aí, tudo bem com você? Aqui é o Dante Testa e nesse vídeo vou te mostrar uma ferramenta super legal chamada WordPress Toolkit que está disponível dentro do seu cPanel, se você utiliza algum tipo de hospedagem que tenha essa tecnologia. Ah Dante, a minha hospedagem não usa cPanel. Infelizmente esse vídeo não é pra você. Agora se você usa hospedagens que tem o cPanel, fica comigo que eu tenho certeza que a sua cabeça vai explodir quando você vê essa ferramenta em funcionamento. Muita gente desconhece essa ferramenta, acaba achando que é bobeira, mas ela é de fundamental importância para todo desenvolvedor de sites WordPress que utiliza cPanel e não quer ter dor de cabeça perdendo tempo, atualizando o plugin, corrigindo os problemas de segurança e por aí vai. Eu vou te mostrar passo a passo como ela funciona, mas antes já deixa aquele like, se inscreve no canal e deixa um comentário se esse vídeo for útil para você. Lembrando, eu estou dentro do meu cPanel aqui e aí você vai me perguntar Ah Dante, mas você usa qual hospedagem? Primeira pergunta que vamos fazer, né? Ah Dante, qual hospedagem que você usa? Eu estou utilizando hoje a Napoleon Host. Na minha opinião, o melhor custo-benefício do mercado hoje, tá? E aqui na Napoleon é o seguinte, esses aqui são alguns dos planos que eles têm disponível, né? Eu estou hoje dentro desse plano aqui, Enterprise dele, né? Para mim tem bastante site. Cara, fantástico. Tem esse cPanel que eu te mostrei aqui, com essas novas funcionalidades aqui do WordPress Toolkit, que não são todos os cPanels que tem, talvez. Mas enfim, o que eu quero dizer? Quer dizer, se você tem intenção de mudar de servidor ou até mesmo conhecer um servidor novo, faz um teste na Napoleon Host aqui embaixo do vídeo. Eu vou deixar um linkzinho para você chegar até aqui na Napoleon e fazer um teste de 7 dias grátis, tá? Tenho aqui 7 dias grátis para você testar. Entra lá no meu link, se inscreve que eu tenho certeza que você vai gostar e vai começar a utilizar a Napoleon Host. Detalhe, servidor no Brasil, no Brasil agora, não é mais no exterior, é no Brasil, muito mais rápido do que a latência para você acessar um servidor nos Estados Unidos ou ali, ou na Europa, que é o caso dos concorrentes, beleza? Então está feito aí o jabá da Napoleon, porque é sensacional aqui. Inclusive, o João da Napoleon fez um vídeo falando sobre o WordPress Toolkit. Eu vou deixar aqui um link para você acessar o vídeo dele, que está bem mais técnico do que o meu. O meu vai ser mais um bate-papo aqui e eu te mostrar como essa ferramenta pode ser útil de um jeito mais descontraído, sem entrar em muitos detalhes. O dele já entra em bastante detalhes, você vai conseguir aprender bem mais no vídeo dele. Dá uma olhada lá depois, beleza? Mas vem comigo que eu vou te mostrar como é que funciona a parada aqui. Olha só, o WordPress Toolkit está aqui, eu vou clicar em cima dele. Ele vai carregar essa telinha aqui contendo todos os seus sites. No caso, eu tenho uma porrada de site, então vai ter um monte aqui, né? Olha só, eu tenho vários sites aqui, né? Vou pegar esse aqui, ó, animais, ponto do antitesta, blá, blá, blá. É um sitezinho. Vou clicar em cima aqui, olha só, ele vai me mostrar um overview sobre a saúde do meu site. E olha só que interessante, eu tenho vários plugins aqui desatualizados, eu tenho problemas de segurança para ser resolvidos, eu tenho problema de SSL para ser resolvido. Aqui você consegue habilitar o debug, aqui você consegue habilitar também se o Search Engine Indexing está funcionando, ou seja, se o Google está indexando o seu site ou não. Tudo isso através desse painelzinho. Olha que interessante, se você clicar em login e já tiver configurado ali uma senha forte, tudo certinho, você vai clicar aqui e ele já vai acessar já o site direto. Se não, quando você clicar aqui, né? A mesma coisa é clicar no login do setup quando não tem essa senha pronta assim, já de primeira, né? Ele abre um setupzinho para você reconfigurar a senha aqui, ó. Aí uma vez que você reconfigurou a senha, ele entra sozinho sempre que você apertar em login aqui, assim você não precisa ficar lembrando das senhas. Você pode vir aqui, acessar o site, clicar em login e ele já loga no WordPress. Isso é muito útil para você que esqueceu a senha daquele WordPress e está tentando entrar lá no PHP My Admin, já até fiz videozinho falando como recuperar a senha pelo PHP My Admin. Com isso aqui você não precisa mais desse trabalhão, cara. Você vem aqui e visualmente você troca a senha do administrador e você consegue logar. Olha que maravilha. Agora vamos para o que interessa. Aqui em cima eu tenho File Manager, Copy Data, Clone. Eu posso clonar esse site. Clico aqui e ele clona o site para mim. Olha que facilidade, né? Backup e Restore, ou seja, se tiver algum backup desse site aqui, eu consigo clicar aqui, achar um backup dele e restaurar. Todas essas partes aqui, o João explica melhor no vídeo dele, tá? Eu só vou passar um overview aqui para vocês, para esse vídeo não ficar muito longo e você conhecer essa ferramenta. Mas o que eu quero te mostrar nesse vídeo é o seguinte. Plugins aqui, ó. Está vendo que ele está com alerta? Eu vou clicar em cima. Ele vai fazer um scan aqui e vai descobrir quais são os plugins que estão desatualizados. Eu posso selecionar todos e dar um update. Pronto. Posso fechar essa janela aqui, tá? Porque ele vai deixar aqui, ó, na bandeja, uma filazinha de execução com tudo que está acontecendo. Então eu posso fazer tudo automático. Olha só outra coisa que eu tenho que fazer nesse site. Fixar algumas vulnerabilidades que ele tem. Eu posso clicar aqui e ele está falando para mim que esse plugin aqui é vulnerável. Pode ser que dá para fazer um cross-scripting aqui, um hack. Porque ele está vulnerável. Ele foi removido, esse plugin da biblioteca do WordPress, não está mais aceito lá. Mas ele está instalado. Então eu posso fazer o que para me livrar disso? Desativar esse plugin e assim ele vai corrigir esse problema de segurança. Ou seja, eu desativei o plugin. Se eu precisar usar esse plugin, porque ele não é um plugin que eu vou usar toda hora, é uma vez na vida ou na morte, então eu vou deixar ele desativado. Quando eu precisar usar, eu ativo rapidinho o uso e depois desligo ele de novo para não deixar o site sempre vulnerável ali. Pronto, ele já fez a desativação do site. Aqui em Security Michos eu tenho outras questões de segurança que estão em aberto. Olha só. Tudo isso aqui que está laranjinha está zoado. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo e vou clicar aqui em Secure. Pronto. Vai demorar um tempinho, tá? Isso aqui não é tão instantâneo. Estou acelerando o vídeo aqui para você não ficar esperando, mas demora uns minutinhos ali e ele vai fazer essa correção total aqui. Tem que ficar tudo verde aqui, tá, galera? Se não ficar verde, não está certo, tá? E está aí. Depois de alguns segundos ele deu uma mensagenzinha verde aqui. Deu tudo verde, ó. Então, corrigiu tudo. E olha só. Agora, meu site já está com quase tudo corrigido. Só falta o Let's Encrypt, cara. Isso aqui é o seguinte. Muita gente se esquece de fazer um Force no Redirect do HTTPS. E muita gente acaba instalando plugins para fazer esse Redirect. Você não precisa disso, sendo que na hospedagem tem esse Force aqui sem você ter que instalar um plugin. Basta você clicar aqui em Force HTTPS Redirect. E assim ele vai forçar esse domínio a sempre usar o HTTPS e não o HTTP. Beleza. Vou voltar. Posso abrir o site aqui e ver se está funcionando. Aqui é um portal de doação de animais que eu desenvolvi. Inclusive está à venda, tá? Se você quiser uma cópia desse sisteminha de adoção aqui que eu fiz. Cara, entra em contato comigo. Meu WhatsApp está aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu posso te vender uma cópia dele, tá bom? Assim como outros tipos de sites que eu tenho. Como o Autoshop, que é para loja de carro. E também site para imobiliária e muito mais. Mas enfim, não era disso que eu queria falar. Eu queria falar sobre essa ferramenta que é o WordPress Toolkit. E aqui ainda ficou uma issuezinha aqui, né? E está acusando aqui aquele pluginzinho que eu desativei e não removi. Porque por mais que eu desative um plugin, os arquivos ainda continuam estando lá no site. E isso pode representar ainda uma falha de segurança. Mas no grosso modo, ele deixou de boa aqui. O ideal seria deletar aquele plugin. Só por teste, eu vou vir aqui em File Manager. E eu posso entrar aqui no WP Content. Plugins. E eu posso desinstalar ele aqui. Basta deletar ele aqui. Delete. Pronto. Se eu voltar lá agora. E dar um reload aqui nessa bolinha refresh aqui. Ele vai fazer um processamento. Vai demorar um pouquinho. Ele já assumiu aqui o issue. Ou seja, meu site está totalmente corrigido aqui, né? Com a versão atualizada. Com os plugins atualizados. Sem problema de segurança. Com o Let's Encrypt funcionando bonitinho aqui. Aí você até está se perguntando, Dante. Você tem 500 sites. Você vai ter que entrar um por um. Fazer esse processo. Vai demorar horas, né? Sim e não. Olha só o que eu posso fazer. Eu posso vir aqui em Security. Que é só a parte de segurança. Ou seja, só aquelas vulnerabilidades de segurança. Que todo site vai estar praticamente vulnerável ali. Ele vai processar aqui a lista. Posso selecionar todo mundo e apertar update. Assim ele vai fazer a atualização do core. Dos plugins. Dos temas. Tudo que estiver precisando aqui. Não está vermelho. Ele vai tentar corrigir para mim. Entendeu? Tudo de uma vez só. Todos os 50 sites que eu tenho aqui. Ah, não, Dante. Eu quero fazer só a parte de segurança. Clica aqui. Security Missions. E aí ele vai aparecer a lista com todos os seus sites. E você vai poder selecionar todos. E apertar Security de uma vez só aqui. Ou seja, você não vai ter que ficar um por um. Corrigindo segurança. Apertou uma vez o Security aqui. Você escolhe aí todas as funcionalidades. Tipo, só as críticas. Não. Eu quero fazer todas as recomendadas. E dar um Security. Pronto. Ele colocou aqui nas taskzinhas. Aqui nas tarefas. Para ser executado. Devagarzinho aqui. Conforme o tempo aqui do Ceperion. Então você não tem que ficar aqui. Ficar de olho. Fazer um por um. Perder o dia aqui. Fazer. Não. Seleciona tudo. Mete o update ali na segurança. Ou nos plugins. Nos temas. Óbvio. Tem a cautela naqueles sites. Que você sabe. Que se atualizar um plugin pode quebrar. Aí é melhor fazer manual mesmo. Agora se você sabe que não tem nenhum problema nos plugins que você tem ali. Que é tudo plugin básico. Você pode atualizar sem medo ali. Que não vai ter problema né. Aperta o botãozinho e vai tomar um café. Né. Olha que beleza. Isso aqui tudo automatizado para você. Galera. Faz um favor para mim. Assiste o vídeo do João. O vídeo dele está bem completo. Mostra de cabo a rabo como utilizar essa ferramenta. Eu quis dar um overview aqui para vocês sobre a ferramenta. Para que vocês também pudessem conhecer através aqui do meu canal. Eu tenho certeza que essa ferramenta vai auxiliar muito vocês aí. Na manutenção e na gestão dos sites WordPress. Beleza? Então. Se você gostou do vídeo. Deixa um like. Se inscreve. E deixa um comentário aí para mim. Valeu e até mais. E jetzt do vídeo. Tchau. E aí